Os comerciantes, olha, anúncia de excesso de cargos em comissão na Prefeitura de Aracaju. O Sindicato dos Servidores Municipais fez um levantamento e constatou que o número de cargos comissionados está se multiplicando. Somente a folha dos comissionados é de mais de 20 milhões de reais. De acordo com os dados da própria Prefeitura de Aracaju, a atual despesa do município com cargos comissionados ultrapassa o limite estabelecido em 2017, que foi de 3 milhões 550 mil reais. Em janeiro do ano passado, o valor dos gastos foi de 3 milhões 833 mil. Em fevereiro, o valor ultrapassou 4 milhões, seguiu crescente e em outubro esteve em 5 milhões 226 mil reais. O artigo 8 deste decreto de 6 de janeiro de 2017 determina que a Prefeitura de Aracaju tenha um contingenciamento das despesas com cargos de comissão de no mínimo 50% em relação ao mês de setembro de 2016, período em que o município teve um gasto de 7 milhões e 100 mil reais com os cargos comissionados. Lamentavelmente, de janeiro para cá, o próprio decreto vai ser descumprido. A curva é ascendente, na contramão disso, nós encontramos a Prefeitura com a receita corrente líquida de dar inveja. No primeiro quadrimestre deste ano, janeiro, abril, a Prefeitura teve uma arrecadação líquida em mais de 570 milhões de reais. gastou com a folha líquida do servidor pouco mais de 180 milhões, os cargos em comissões se multiplicam. Ainda segundo o levantamento do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aracaju, o aumento dos gastos continuou em 2018. De janeiro a maio deste ano, as despesas da Prefeitura com os cargos chegaram a 21 milhões 701 mil reais. A folha de pagamento não especifica a quantidade de cargos comissionados, apenas apresenta números gerais, como as 15.780 pessoas no calendário de maio de 2018. A Prefeitura, ela publiciza os gastos que tem com o CC, mas não aparece em momento algum a quantidade de CC, nem geral, nem por secretaria. Tem alguma coisa aí errada, lamentavelmente, nós servidores estamos pagando essa conta. São dois anos sem reajuste, com desculpas que não tem como prosperar, porque os números contraditam o que eles têm falado, principalmente o que o secretário da Fazenda foi falar na Câmara, quando apresentou o resultado primário do primeiro quadrimestre deste ano. E que nós vamos em busca que o prefeito compre no mínimo o que está no seu decreto. Para o sindicato, as despesas mostram as condições que a Prefeitura teria para fazer pagamentos de funcionários em dia e a realização de concursos públicos, como teria sido prometido no início da gestão. O sindicato já encaminhou os dados para o Ministério Público Estadual. O próximo passo é a apresentação das despesas ao Tribunal de Contas. Para a semana, o CEP1 estará levando essa denúncia ao Tribunal de Contas. A assessoria da Prefeitura de Aracaju se pronunciou através de nota. Informou que vem cumprindo rigorosamente todas as recomendações do Ministério Público de Sergipe. Tem enviado toda a documentação solicitada antes do prazo estimado e atendido todas as ações pactuadas durante as audiências acompanhadas pela Procuradoria Geral do Município e de mais secretarias integrantes da Administração Municipal.